Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Rocha e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal gente no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz duas luminárias assim maravilhosas e eu fiz de macramê gente eu fiz um jeito bem simples de fazer a princípio eu pensei em fazer três luminárias então né eu acabei fazendo duas eu acho que ainda vou fazer uma terceira só que aqui com outro material eu não sei ainda gente é o vídeo tá bem detalhado bem explicadinho se ficou alguma dúvida pode perguntar e não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram gente porque lá eu tô aparecendo todo dia vocês cansa de ver minha cara tá bom é não se esqueça também de curtir esse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas e não se esqueça também de comentar aqui gente o que vocês acharam aí se você não é inscrito se inscreva para ficar por dentro de tudo que rola por aqui gente é só para atualizar a minha placa de 100k ainda não chegou tô esperando ansiosamente é e ainda não estamos trabalhando no pergolado porque chuva necessidade tem enxuvido demais é e também por falta de mão de obra para fazer né porque a gente vai concretar e polir o piso então precisa de mão de obra a gente não tem se eu pudesse eu me dividir em mil e já tinha terminado mas não depende só de mim né minha gente mas hoje vocês vão ficar com um vídeo muito bom né que é o vídeo da luminária ficou a coisa mais linda gente chega de falar que falei demais e simbora para o vídeo gente eu peguei essa cestinha aí ela é bem velhinha por sinal essa parte aí do meio eu cortei porque tava toda comida gente aqueles bichinhos traça como eu tudo minha gente aí eu peguei esse barbante aí se eu não me engano ele é número 8 e aí gente eu fui dando várias voltinhas assim para poder cortar depois as medidas e a quantidade eu vou deixar na descrição aí depois de tudo cortadinho eu peguei esse barbante aí e amarrei gente na cadeira do lado e do outro da cadeira para ficar essa linha assim para ficar mais fácil né para eu conseguir trabalhar melhor esse nozinho é bem fácil de fazer você dobra o cordão ao meio depois passa por trás e depois por dentro eu falando assim é meio complicado né agora você assistindo você consegue entender melhor eu vou deixar isso aqui ó melhor E a quantidade vai depender do tamanho da sua cestinha. Eu medi primeiro na cestinha pra depois saber a quantidade que eu ia precisar, né? Dá um pouquinho de trabalho porque esse cordão é bem fininho, né? Gente, bateu uma fome e eu fui logo preparar um lanchinho. Eu amo fazer esse lanche. Esse tomatinho aí eu colhi do meu quintal, gente. Olha que vilégio. Tchau. 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 Barriguinha cheia, bora voltar ao trabalho, né? Esse nó também é bem simples, gente. Eu pego um cordão da lateral, passo como se fosse o número 4. Aí, venho com esse outro cordãozinho e passo por baixo de tudo, gente. Tá vendo? Passo por baixo, entra dentro do número 4 e aí eu aperto. Agora, a gente vai fazer o outro lado. Eu faço como se fosse a letra P, tá vendo? Pego o cordãozinho da outra lateral, passo por baixo de tudo e por dentro da letra P. Aí, eu aperto. Gente, vocês assistindo é melhor do que eu narrando, né? Então, bora ver aí mais uma vez. E aí, eu quero abrir, né? E aí, tchau. Agora a gente vai fazer essa base aí pra encaixar a lâmpada. Eu peguei quatro palitos de churrasco e colei as pontinhas assim, usando cola quente, gente. Aí eu fiz cruzando assim, como se fosse o jogo da velha, sabe? Pra prender o bocal. Agora é só unir o macramê na cestinha e pra essa união eu usei cola quente, gente. Música 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 Pra finalizar, eu dou só um nozinho assim, a mar normal, gente. E depois eu venho com a cola quente pra fixar essa pontinha aí. Música Eu resolvi reaproveitar esse fio que eu tinha aqui, é basicamente o sisal enrolado nesse fio de energia, gente, e o bocal. Eu tinha feito há um tempo atrás e resolvi usar. Aí eu só passei o fio por dentro desse buraquinho aí. Música Sim, bora pra mais uma luminária. Eu peguei esse aro que eu tinha aqui, aí eu fiz o mesmo processo, o mesmo nozinho, gente. Dobrei o cordão ao meio, passei por trás e vim com a pontinha por dentro assim. Vocês assistindo é melhor do que eu falando, né? Música Aí eu fiz em toda a volta e aí pra prender a lâmpada eu usei também palitinhos de churrasco com cola quente. Ficou dessa forma aí. Olha, assim já tava muito lindo, né? Gente, uma pequena pausa só pra mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui, gente. Essa caixinha aqui eu vou abrir juntinho com vocês. Pera aí. Música 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 Tcharam! Gente, olha. Eu comprei um óculos novo e assim, é simplesmente um machado. Esse aqui já tá todo ranhado e a lente dele fica caindo às vezes, né? Aí eu precisava de um óculos novo, achei no site. Vocês não vão acreditar nos preços, né, gente? Ai, tô vendo aqui pela primeira vez juntinho com vocês. É mais ou menos no estilo desse aqui, que eu gosto desse estilo. Olha que lindo, gente. Ai, meu coração, ele é preto com dourado. Ele é bem delicadinho. Olha, gente, que coisa mais delicada. Olha que lindo. É bem na vibe do outro mesmo, né? Porque eu gosto desse modelinho, gente. Essa lente tem filtro azul, que ela bloqueia 99% dos raios azuis, né? É muito importante, gente. Principalmente a gente que fica muito tempo no celular, no computador. É muito importante ter essa proteção na lente, né? Olha que maravilhosa. Agora eu vou mostrar pra vocês o site, gente, que eu fiz esse achado. É na ótica Isabela Dias. É uma ótica online, né? Gente, o interessante é que lá você já sai com o óculos prontinho, né? Eles têm a armação. Tanto a armação, que é um preço, assim, super baratinho, como também as lentes. Você pode escolher a lente que você quiser lá. E o mais legal que eu achei é que eles têm um provador online. Então você pode experimentar o óculos que você quiser por lá mesmo. Porque às vezes a gente pode ficar com medo de comprar e não ficar legal, né? Mas nesses... Eu vou mostrar pra vocês, gente. Nesse site vocês vão comprar. Esse aqui é o site. Tem diversos modelos. O modelo que eu escolhi foi esse aqui. Tem diversos modelos. Tá vendo? Tem esse aqui. Que é aquele, gente, que encaixa. Que é de óculos e de grau ao mesmo tempo. Vocês repararam o valor que tem essas armações, minha gente? Isso é um achado. Essa aí tá de R$29,99. Agora eu vou experimentar pra vocês verem. Eu clico em permitir acessar a câmera, né? E agora é só experimentar. Olha que show, minha gente. Dá pra ver direitinho como vai ficar no rosto da gente. Aí eu escolho mais uma. Clico em experimentar. Olha. Que maravilha. Eu fiquei apaixonada. Eu nunca tinha visto isso, né? Fiquei encantada. Aí agora é só você escolher as suas lentes. Gente, tem um lugar de colocar a sua receita. Você pode digitar manualmente. Aí tem a opção também, né? De tirar uma foto da receita e mandar a receita. Olha que linda, gente. Eu tô apaixonada. Amei a minha escolha. E agora simbora trabalhar, né, minha gente? De óculos novos. Por aqui tem chovido bastante. O tempinho tá assim bem gostosinho, sabe? Aí eu adoro fazer um cappuccino, né? Eu usando o frio como desculpa pra comer, né, gente? Mas olha, comer no frio é mais gostoso. Coisinhas quentinhas aí eu amo. Gente, bora continuar a luminária. Eu fiz o mesmo nozinho que eu fiz na outra. Faço o número 4 ou um P ao contrário. Grava isso na cabeça de vocês. Número 4 ou P ao contrário. Aí depois você faz a letra P do outro lado. Passa por baixo, por dentro da letrinha P. E fecha, gente. Esse nozinho é bem simplesinho. Faz a mesma coisa. Número 4 ou P ao contrário. Passa por dentro. E fecha. Aí eu fiz 4 nozinhos, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Em todos eu fiz 4. E agora eu vou fazer o nó pipoca. Eu pego esses dois barbantes aí do meio. E vou passar por dentro. Com a ajuda dessa agulha aí. 4 milímetros. Olha, eu passo a agulha por baixo assim. Isso aí, gente, é pra ajudar eu puxar a cordinha, né? O barbante. Aí eu puxo os dois barbantes ao mesmo tempo. Com bastante cuidado. Aí vem. Aí eu faço o mesmo nó, gente. Número 4. Ou P ao contrário. Tá vendo? Número 4. Aí eu passo o barbante por debaixo. E por dentro do número 4. Aí depois eu faço o outro lado. Que é a letrinha P. Letrinha P. Passo o barbante por baixo. Por dentro. E fechou. Aí eu vou fazer isso em toda a volta. Eu acho que eu arrumei e foi pra minha cabeça, viu? Porque isso deu um trabalho. Porque eu arrumei e foi pra minha cabeça. E faz um trabalho. E foi uma história. Tchau. Tchau. Gente, aí pra ficar ainda mais charmoso, eu resolvi dar uns nozinhos pra ficar tipo uns pontinhos, sabe? Aí vocês estão vendo que a cordinha do meio é maior do que as das laterais, né? Aí na cordinha maior, eu dei dois nozinhos e nas cordinhas menores, eu dei só um nozinho. Aí eu fiz isso, gente, em toda a volta. Olha como fica bonitinho o pontinho. Olha que lindeza que fica. Agora é só recortar. Gente, esse fiozinho eu também já tinha aqui em casa. Eu fiz de macramê. Se vocês quiserem, eu posso vir aqui pra mostrar como eu fiz. Aí eu tinha essa forminha de bolo, essa bandeja de bolo. Fiz um furinho nela. E aí, gente, eu vou transformar. Olha que feio que tá. Só uma lâmpada sequinha, mais nada. Aí eu tirei essa parte aí, gente. Tinha uma casinha, acho que era de marimbondo aí. Tirei essa casa. E aí, eu encaixei aí, gente. Se você não souber, gente, mexer com energia elétrica, peça ajuda pra um profissional. É porque eu sou um pouco pra frente, sabe? Eu desliguei o padrão. E aí, eu fiz, né? Fiz a instalação. Pra colar essa parte aí, eu usei fita 3M. Ela aguenta bastante. Aí, eu furei ali pra poder encaixar as cordinhas, né? Da luminária. E as luminárias ficaram assim. Eu amei o resultado. Talvez eu faça mais. Eu acho que eu vou encher essa varanda de luminária, sabe? Com outros materiais também. Não sei o que vocês acham, hein? Eu achei que ficou pouquinho, sabe? Mas eu amei o resultado, minha gente. Eu acho que... E aí, eu acho que... Tá, minha gente? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!